Oi, oi pessoal, estamos começando mais um Pré-ENEM 2022. Bem-vindos e bem-vindas à aula de Biologia, a área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Eu me chamo Elenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros. Estou vestindo a camiseta do programa e um casaquinho preto. Aqui no estúdio nós temos um monitor, onde será passado a aula, os slides, e as professoras e intérpretes de Libras, professora Suzana e Lucimeia. Partiu passar? Então, bora estudar, né? Então, a nossa aula de hoje é a aula de número 17, que nós vamos falar sobre tecidos animais e um pouquinho de tecido vegetal. Certo? Aqui está a minha rede social. Qualquer dúvida ou sugestão, crítica? Bom, gente, aposto que você, ouvindo falar agora do título da aula, já pensa o quê? Tecido animal ou vegetal? A professora vai falar de um tipo de tecido vegetal, um tipo de tecido animal, já pensa nesse tecido de pano? Aposto que você pensou em tecido de pano. Mas não vamos falar de tecido de pano hoje, certo? Vamos falar de um tecido diferente, o tecido dos seres vivos, um tecido biológico, um tecido de carne, um tecido de pele, pele, sangue, órgãos, ossos. Então, esses tipos de tecidos que nós vamos falar hoje. E tem uma área da ciência, da biologia, que estuda os tecidos especificamente, que é a histologia. Então, a histologia é a área da biologia que estuda os tecidos, os tecidos biológicos. Bom, o tecido que nós vamos falar hoje é formado de células. E o tecido, ele forma órgãos, certo? Se situaram aí no tecido? Aqui um exemplo, nessas imagens. Aqui nós temos um exemplo de célula muscular. Então, um conjunto de duas ou mais células vão formar um tecido, nesse caso, um tecido muscular. conjunto de dois ou mais tecidos diferentes vão constituir, então, um órgão. Nesse caso aqui, um exemplo é a bexiga. Aí depois, seguindo os níveis, os órgãos, então, eles formam um sistema. Os órgãos com funções semelhantes, eles vão formar um sistema. Nesse caso aqui, nós temos o sistema urinário, no qual a bexiga faz parte. Vamos falar um pouquinho sobre histologia vegetal. Bom, temos o tecido chamado meristemas. Esse tecido, ele tem origem embrionária. Ele é um tecido primário. Então, esse tecido aqui, primário, ele vai originar outros tecidos, chamados protoderme, procâmbio e meristema fundamental. A protoderme vai originar a epiderme, que é um tecido de revestimento da planta. E depois vai servir de auxílio para o surgimento da periderme. Já o tecido procâmbio, ele vai originar o chilema e floema primário, que vão atuar na condução de seiva, condução de substâncias. Lá da raiz até a folha, da folha para a raiz. Então, o procâmbio que vai originar o chilema e floema. Já o meristema fundamental, vai originar o parênquima. E depois tem esses tipos de parênquimas. O clorofiliano, o aquífero, a erífero e a milífero. Então, o parênquima, ele vai funcionar como preenchimento da planta. E também na sustentação, através do colênquima e do esclerênquima. Certo? Agora, partindo lá para os meristemas secundários. O meristema secundário, ele vai originar o felogênio. O felogênio origina o suber e a feloderme, que é aquela parte da casca, sabe? Quando tem um tronco, que a casca fica caindo, fica saindo se a gente força. Ou até mesmo naturalmente. Então, essa parte é o suber. A parte um pouquinho mais interna do suber é a feloderme. Tudo isso faz parte, então, da periderme, que é a camada mais externa ali. E também os meristemas secundários, eles vão dar origem ao câmbio vascular, que depois vai auxiliar para originar o chilema secundário e o floema secundário. Então, esse é um resumão, tá, gente? Dos principais tecidos, então, dos tecidos das plantas, tecidos vegetais. Agora, vamos fazer um resumão dos tecidos animais. A histologia animal. Temos o tecido epitelial, que recobre a superfície do corpo. Temos o tecido muscular, que é feito de fibras que contraem. O tecido nervoso, que consiste de células com projeções que transmitem sinais elétricos, por exemplo, os neurônios. Temos o tecido sanguíneo. Sora, sangue é tecido. Sim, sangue é tecido. Lembrem lá do conceito de tecido. Tecidos são um conjunto, é o conjunto de duas ou mais células. Então, o sangue, ele possui várias células. Então, o sangue, sim, é um tecido. Tecido sanguíneo. Temos o tecido cartilaginoso, tecido ósseo, e o tecido conjuntivo. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. No tecido conjuntivo, ele é o mais comum. Ele vai atuar no preenchimento do ser vivo, do organismo. Por exemplo, o tecido conjuntivo frouxo, denso e reticular. Ele vai atuar também no transporte, por exemplo, de sangue, de linfa, através do tecido conjuntivo sanguíneo. Aqui nós temos a imagem, um exemplo. Vai atuar na sustentação, um exemplo, ao tecido ósseo e cartilaginoso. Vai atuar na defesa do organismo, através do sangue e da linfa. E também como reserva energética e isolamento térmico. Através do quê? Através do tecido adiposo, por exemplo. Então, aqui nós temos exemplos, nessas imagens, de cada tipo. Do adiposo, do cartilaginoso, do ósseo e do sanguíneo. Tecido nervoso. O tecido nervoso, então, é constituído por células, principalmente os neurônios e as glias. Então, aqui nós podemos ver, nessa imagem, o neurônio, composto, então, com as suas partes, os dendritos, o corpo celular, o axônio, que é o prolongamento ali, que vai fazer as sinapses, a bainha de mielina. Então, o tecido nervoso, ele vai atuar para receber, ele atua na comunicação do corpo. Ele vai receber as informações do meio externo ou também do meio interno do organismo, vai interpretar essas informações e vai dar uma resposta do que fazer. Então, o tecido nervoso, ele vai atuar como comunicador. E o tecido nervoso, ele vai formar, então, um sistema nervoso central, que a sigla é SNC, que é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, e vai formar também o sistema nervoso periférico, que representa a sigla SNP, formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos, que é a parte mais periférica do corpo. tecido muscular. Nós temos três tipos de tecido muscular, gente. Nós temos o tecido estriado, quer dizer, o primeiro, vamos partir do primeiro, não estriado ou liso, que vai atuar na contração involuntária. Um exemplo desse músculo que forma os órgãos das vísceras, o estômago, o intestino, eles vão ter movimentação, uma contração, só que a gente não controla, é uma contração involuntária. Esses músculos se contraem, mas sem a nossa decisão. Ah, vou fazer o meu estômago se movimentar, se contrair agora. Não, não tem como. Então, é uma ação involuntária. Então, faz parte do não estriado ou liso. Agora, nós temos o tecido que tem, sim, contração involuntária, que a gente decide se contraem ou não, que é o estriado esquelético. Um exemplo são os músculos, por exemplo, do braço, da perna. Então, tudo que a gente consegue controlar, a ação voluntária, é formado, então, pelo estriado esquelético. E depois, nós temos o terceiro tipo, que é o estriado cardíaco, que atua na contração involuntária, só que ele constitui o tecido cardíaco, que é a do coração ali, por exemplo. Certo? Então, nós temos esses três tipos de tecido muscular. Temos também o tecido epitelial, do epitélio. Ele é formado por células justapostas. Olha só na imagem, essas células mais compridas, justapostas, e entre as quais se encontra pouca substância extracelular. Ela já tem essa morfologia também para auxiliar no impacto, no meio externo, na proteção também do organismo, do meio interno para o meio externo, essa proteção, essa barreira. como as suas células não possuem vasos sanguíneos, os nutrientes são recebidos através do tecido conjuntivo subjacente. Então, aqui nós podemos observar um pouquinho mais o tecido epitelial. Depois, nós temos, então, o tecido ósseo. O tecido ósseo, então, o principal componente dos nossos ossos é o tecido ósseo, certo? Ele vai atuar na sustentação do corpo, na proteção também dos órgãos vitais, a proteção, por exemplo, do encéfalo, do cérebro, nós temos a caixa craniana que vai proteger, nós temos as costelas que protegem os pulmões, o coração, então, vai atuar tanto na sustentação dos músculos para nós nos mantermos eretos, por exemplo, e tanto na proteção do corpo, do organismo, tanto humano quanto de outro animal, outro ser vivo. Também possui material extracelular calcificado. Os ossos, pessoal, eles servem também como uma reserva de minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. Todo organismo vai precisar, as células precisam do cálcio, do fósforo e outros minerais. Então, onde é que o corpo vai recorrer, vai buscar o cálcio, vai buscar os minerais dos ossos. Os ossos vão estar ali guardando, sendo um componente para guardar o material, os minerais. O corpo precisou, vai lá no osso e retira o mineral. Então, o osso vai estar guardando, principalmente, vai ser o depósito, principalmente, do cálcio, dentre outros minerais. tecido sanguíneo. É um tipo especial de tecido conjuntivo, assim como o tecido ósseo, que também é um tecido conjuntivo, em que células encontram-se separadas por grande quantidade de matriz extracelular, que também é chamado de plasma. O plasma, ele vai corresponder, gente, a 10% do volume sanguíneo, sendo composto de componentes de baixo e alto peso molecular. Então, agora nós vamos ver um pouquinho da composição do sangue. Então, nós temos o plasma. Se a pessoa tira, por exemplo, o sangue e coloca aqui num recipiente, se deixar descansando um pouquinho, a parte mais pesada vai descer, que são as células do sangue. Então, eles vão ter essa coloração. Aqui, mais vermelha por causa das hemácias e aqui, mais amareladinho, mais clarinho, que é o plasma. Sacudindo, então, vai ser o sangue normal, o sangue que a gente conhece. Mas, se deixar o sangue descansando nessa posição aqui do recipiente, nós vamos ver essa separação. Então, na parte do plasma, o que nós vamos ter? Se nós vemos lá no microscópio, se nós fizemos o teste bioquímico, nós vamos ter a composição de água, 90% de água, então. Nós vamos ter íons, como, por exemplo, o sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro e o bicarbonato. Vamos ter proteínas, um exemplo é a albumina, o fibrinogênio e as imunoglobulinas. nós vamos ver também substâncias transportadas, que estão lá no sangue sendo transportadas, ou seja, no plasma, sanguíneo sendo transportadas, como a glicose, os aminoácidos, lipídios, vitaminas, tudo aquilo que a gente pega da nossa alimentação. Vamos ter também resíduos, que estão indo lá para o sistema excretor, sistema urinário, como a amônia e a ureia. Também vamos ter gases respiratórios, que é o oxigênio e o gás oxigênio e o gás carbônico. Agora, o sangue, sangue mesmo, que é a parte vermelha. Nós vamos ver bastante hemácias que atuam no transporte de gás oxigênio, principalmente. Nós vamos ver também leucócitos. Então, nós vamos ver as células de defesa e também de imunidade. Se nós tivermos doentes, tendo uma infecção no momento, os leucócitos vão estar bem aumentados no nosso sangue. Se tivermos normal, então, normais, a gente vai ter essas células mais diminuídas, uma base, básicas, no nosso sangue. Se a gente estiver sendo atacado por um organismo externo, ou infecção, ou inflamação, ou alergia, essas células vão estar aumentadas, vão ter maior frequência, maior quantidade. E temos também as plaquetas, que elas vão atuar na coagulação do sangue. Vai que a pessoa se fere, ali a camada da epiderme, a pele, ela se rompe e a passagem, então, do meio externo para o interno, ele vai abrir. Então, isso é uma ameaça para o corpo. Então, as plaquetas vão agir na coagulação para fechar ali aquele espaço, aquele perigo. E, às vezes, a pessoa vai lá e tira a casquinha. Não pode, gente. Aquilo ali está fechado para proteger. A casquinha é formada no ferimento para proteger o nosso corpo para não entrar bactérias, patogênicas, ou fungos, ou algum parasita para o interior do teu organismo. Partindo, então, tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é uma forma especializada de tecido conjuntivo também. Possui consistência mais rígida. Coloca a mão aí agora na tua orelha. Pega a orelha. Pega a orelha. A parte de cima, principalmente. A parte de cima da orelha. É durinho, né? Então, essa parte é a cartilagem. No nariz também é um pouquinho mais durinho. Até parece osso, mas não é osso. É a cartilagem, tá? Nos recém-nascidos, nos nenéns que nascem, eles têm maior quantidade de cartilagem no corpinho. Essa cartilagem, ela vai se tornando osso, vai calcificando conforme o nenê, o bebê, vai se desenvolvendo, vai crescendo. E também temos um probleminha nessa parte, né? Que conforme a gente se torna adulto e vai envelhecendo, algumas cartilagens, elas vão continuar a se ossificar, calcificar. Tá? Então, isso pode causar algumas doenças, pode causar também dores, né? Bem fortes, quando, por exemplo, calcifica ali as articulações. Então, vai ter dor, vai ter a perda de mobilidade, vai ter vários sintomas bem ruins. Tá? Então, o tecido cartilaginoso também vai servir de suporte de tecidos moles, revestimento de superfícies articulares, onde absorve choques e facilita deslizamentos. E também ele vai ser essencial para a formação e o crescimento dos ossos. Vamos ver uma questão do Enem para ver se vocês entenderam direitinho a aula de hoje? Então, tá. Bora lá. Enem 2019. A poluição radioativa compreende mais de 200 nucleideus, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o Césio, 137, 137, e o Estrôncio, 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. Até aqui, a questão anunciada nos deu informações. Vamos seguir, então. o Estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio, a palavra-chave, substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Porque o cálcio vai participar em vários processos biológicos. Certo? Até aí? Focaram na palavra-chave? Então, vamos ver agora o que está pedindo. A questão. ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem, o ser humano, faz parte, em qual tecido do organismo humano o Estrôncio 90 será acumulado predominantemente. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Vai substituir o cálcio. Então, vamos pensar o seguinte, interpretar. qual o tecido que tem maior quantidade de cálcio acumulado? Qual é o tecido que vai depositar o cálcio ali? Vai guardar o cálcio para ser usado no metabolismo, nos diversos processos biológicos? Estão pensando qual é o tecido que deposita o cálcio? Então, essa é a pergunta. E vamos ver a resposta. Qual será? letra A, cartilaginoso? Letra B, sanguíneo? Letra C, muscular? Letra D, nervoso? Ou letra E, ósseo? Então, gente, lembra da aula? Então, nós falamos sobre isso, não é? Qual é o tecido que vai estar depositando, sendo depósito de cálcio? Tecido ósseo, não é? Então, quem respondeu ósseo está corretíssimo, parabéns. Então, é bom acertar essas questões mais fáceis, não é? Para que vocês acumulem mais pontos lá no final, não é? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que eu tenha auxiliado vocês mais um tijolinho lá na construção do conhecimento, espero que vocês estejam gostando das aulas, não deixe para a última hora para estudar, é uma dica, vejam um pouquinho lá, quando a gente falou na histologia vegetal, se você quiser, é bem legal, coloca lá no Google imagens, histologia vegetal, que vocês vão ver um monte de imagens naqueles tecidos, vocês vão ver imagens bem didáticas, desenhos, vocês vão ver também cortes histológicos no microscópio, vai ser bem tranquilo de visualizar, de poder entender melhor, certo? Acredite em você, você vai passar, você vai conseguir, tá bom? E nós estaremos aqui para te auxiliar. Um beijão e forte abraço. Legenda Adriana Zanotto